Atenção, foi dada a partida para este terceiro pariolaga, foi perfeito Assume a primeira posição o noteiro, tem ao seu lado por dentro o Giant Flame E aberto começa a evoluir o Sampachou Sampachou mais veloz, assume a primeira colocação O segundo colocado é o noteiro, muito perto em terceiro vai o Giant Flame A quarta posição é do Harley Davidson Depois vai o Bulgarini, o Tangos Bar até o último Dedavi Passam pela placa do quilômetro, vem na primeira colocação o mascarado Sampachou Um corpo de vantagem para Giant Flame em segundo, terceiro noteiro Começa a evoluir a centro de pista o Harley Davidson A quinta posição é do Seth Bulgarini, depois Tangos Bar até o último Dedavi Metade da grande curva, vantagem menor para o Sampachou De meio corpo para Harley Davidson e noteiro Que passam a brigar pelo segundo lugar e também pela dianteira Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final Estão a 500 metros do vencedor deste terceiro pariol Sampachou esmorece E quem é o ligeiro agora, o ponteiro é o noteiro, número dois Noteiro assume a primeira colocação, tem ao seu lado o Harley Davidson A terceira colocação é do Giant Flame A altura dos últimos 300, noteiro e Harley Davidson passam a brigar Harley Davidson melhor Pegado de canhota ele tirou um corpo, um de luz de vantagem para noteiro em segundo Aqui aberto em terceiro vai o Bulgarini com o Dedavi em quarto Poucos metros, firme na ponta Harley Davidson vai levar o terceiro para A segunda posição é do noteiro, cruza o disco final Terceiro chegou o Bulgarini, depois Dedavi, Sampachou Tangos Bar até o último, Giant Flame Vitória para Harley Davidson, a segunda do Marcílio Costa Em duas corridas no dia de hoje Aí está passando em primeiro no espelho, número três, Harley Davidson Ele que entrou a reta junto com o favorito Acabou dominando e fugindo para o espelho Segunda colocação, número dois, noteiro Teve se contentar com a formação da dupla Em terceiro, Bulgarini, número sete Quarto posto, Dedavi Meaduzia Obrigado